Morando de fronte das ruas, reduzir o posto dos mais ricos foi a coisa mais estúpida que se conseguia fazer. É óbvio. Então, não deu em nada. Mas também os candidatos não tinham nenhuma proposta, não tinham ideia do que fazer. E aí, anos depois, houve novamente uma eleição do prefeito em São Paulo, e a Luísa Luzina foi candidata. E eu sempre na campanha, né, é óbvio, de pessoas que participaram do governo. Foi no início, eu me lembro, um dia em que eu li que havia um milhão de 600 mil desempregados em São Paulo. Ficou numa cidade só, é uma ilusão, é uma ilusão, é uma ilusão. São Paulo era menor do que a outra. Não muito. E, com esse pensado, se nós ganhamos dessa eleição, o que nós vamos fazer? Voltar a conversar com os empresários, com os sindicatos, com o que nós podemos organizar os desempregados e empregados. Eu tive essa ideia de que nós poderíamos ser, mas se fosse eleita, não foi ele, não foi ele, não pode. Se ela fosse eleita, ela teria condições de cadastrar todos os desempregados, descobrir o que eles sabem fazer, e eventualmente organizar os desempregados de cooperativas e coisas assim, para eles produzirem as coisas necessárias com os outros e criar uma moeda social com essa ideia, para nos permitir as trocas. Bom, perdemos a eleição. Não perdemos a viagem por inteiro, porque a campanha aceitou essa ideia de mídia, como todo o programa do Luísa, aliás, o Luísa hoje é deputado federal e o Brasil é líder da economia, segundo o que deu certo, tinha um sentido. Eu acabei escrevendo um artigo no Rio de Janeiro de São Paulo, eu chamei o caminho não capitalista de luta contra o museu de perigo, ou alguma coisa assim, propondo isso, que nós poderíamos e deveríamos organizá-los e pregá-los para eles, por conta deles, criar os seus empregos, que seja, autoemprego coletivo. E esse artigo gerou uma enorme quantidade de respostas pela internet, e que isso que eu propondo já estava acontecendo no Rio de Janeiro, e ninguém sabia. Deu certeza que eu digo que, claro, eu não sou um público. Mas eu estava interessadíssimo no assunto, eu não vi a não ter um conhecimento de Deus. Se não, eu não vi a chover no molhado, mas chovi. Foi interessantíssimo. Aí comecei a falar com mais pessoas, comecei a criar grupos de estudos na universidade, sobre isso, fui atrás de literatura, enfim, descobrimos que a Universidade já está no Distrito do Nosso País. E ele é, hoje ainda, fundamentalmente, uma criação da sociedade civil. das oito igrejas que são nossos grandes parceiros. A Secretaria Nacional e a Comunidade de Cidade trabalham através de convênios, com entidades especializadas no apoio à economia de saúde. Existem setentas e nós todos, pulatentamente, dentro do programa Brasil Sem Miséria, trabalhando com as mulheres pobres. Nas cidades, houve uma divisão, o programa dividiu o programa, nós ficamos na inclusão produtiva no urbano. E quem são os mais pobres nas cidades? Alguém pode me dizer? Como? Exatamente. Exatamente. Os mais pobres nas cidades, ou vivem em esmoda, ou vivem no que nós vamos viver. E nós trabalhamos hoje com as pessoas. Eles estão em cooperativa. Infelizmente, não todos. Mas muitos estão. E essas cooperativas funcionam, deixam de ser moradores de rua, passam a ganhar. difícil chegar até o salário mínimo, mas é uma meta pensável, ou não se ganha ou não, não tem. Mas é um enorme movimento, o movimento nacional, que está a grande material, assim, claro. é um movimento social de movimentos sociais. que é um movimento nacional brasileiro, que é um movimento nacional brasileiro de economia solidária, que é o rolê em todos os empreendimentos e todas as entidades de apoio. e os bancos sanitários, enfim. Hoje, a economia solidária criativamente criou outras coisas que não são apenas cooperativas. Um conjunto rotativo, que é chamada de finanças solidárias, que são essenciais. Nós vamos criar, no meu verão, também, a entidade de comércio. Isso que vão reforçar a comercialização, que é um bom impacto da economia solidária em nossas forças. Então, eu vou parar aqui a discussão de vocês, o que é que nós temos perguntado. Pessoal, eu tenho uma questão. Você tem algumas pessoas que querem fazer uma pergunta aí, mas só para a gente poder dividir um pouco melhor o tempo, o que o senhor mais se também puder falar, e o que o senhor mais se não puder falar no curso, o senhor mais se não puder falar no curso? Não precisa não. E aí, no final, a gente faz mais uma rodada geral. E aí, o que a gente pensa? A gente tem uma equipagem que a gente tem um professor. Sim, eu tenho um professor mais. Pode ser? Pode ser o professor. Bom dia, bom dia a todos. A ideia é ser um pouco forte do que havíamos planejado, que é um período assim que o senhor está dirigindo nisso, mas é um risco de correr, né? É um risco de correr, melhor assim? Melhor assim, Chico? Agora meu? Boa. Então... É... Mas o caos urbano já se naturalizou, né? Infelizmente, o desenho é um sábado. Então, é um prazer muito grande ter o professor Dr. Singer aqui e o professor Eurkenis Manson. Ambos, não só com a vida acadêmica em produção teórica sobre a economia solidária lá em Vejava, mas também a militância, né? Para nós, isso aqui acaba saindo mais caro. Então, eu gostaria de, sem maior essa formalidade, convidar o Mance por ela para fazer a sua fala e, logo após, a gente faz mais debates e mais perguntas. Vários gostos. Muito obrigado pela estrada de vocês. O professor Eurkenis Manson dispensa apresentações também, né? Desde a década de 70 aí, participando ativamente do estudo e da produção teórica sobre economia solidária, mas uma especificidade, sobretudo na década de 80 e 90, a questão das redes de economia solidárias e constelações solidárias, né? Então, é... Mance, se desejar, que é... Eu gostaria de pedir mais alguns minutinhos para você, para a gente falar um pouco do curso, né? O geral do curso e para... para justificar aqui um pouco que os dois, eles fazem hoje quase uma síntese, né? da base teórica do curso todo, né? O primeiro módulo do curso, nosso curso de especialização, ele está pensado como uma introdução à filosofia e sociedade, né? Então, a primeira... a primeira disciplina, ela vai falar alguma coisa de antologia filosófica, né? E também produção de artigos científicos. Por quê? No final de cada semestre, é... o quesito para aprovação nas disciplinas será a produção de um artigo, um ensaio científico, né? E esse artigo, o ensaio, ele alimentará uma revista especializada, digital ou impressa, que estamos ainda definindo, né? Mas, com certeza, uma revista especializada sobre, né? Os temas abordados durante as disciplinas. Então, além dessa metodologia filosófica, que é uma introdução à filosofia e produção de artigos científicos, né? Que é essencial para acompanhar todo o curso. Depois nós teremos um pouco a discussão sobre o marxismo, né? 22 horas só sobre o livro Capital, do Marx, né? A interpretação do Marx sobre o capitalismo e sobre as principais consequências e críticas. Depois uma disciplina do marxismo pós-Marx, né? Alguns desdobramentos marxistas, sobretudo na contemporaneidade. Antes disso ainda, desculpa, antes do capital, as bases do capitalismo. Isso é interessantíssimo, porque poucas vezes a gente para pra pensar nisso. Mas se a gente ver a gestão aí, sobretudo com a filosofia moderna, racionalista, até culminar no capitalismo, tem muita influência e serve muito pra entender a contemporaneidade, a sociedade atual. Depois disso, então, nós teremos uma disciplina que fala sobre a alteridade e o capitalismo, né? Já encontrou e apontou a economia solidária e uma introdução à economia solidária. Isso tudo no primeiro semestre. Depois no segundo semestre, que será sobre, especificamente, economia solidária, nós teremos o professor Singer e a secretaria de economia solidária, com 32 horas. Depois o professor Euclides, também com 32 horas, fazendo esses desdobramentos conceituais da economia solidária hoje. São duas perspectivas diferentes que vocês poderão ver aqui hoje. E a intenção maior do curso é justamente tentar uma reflexão, dando conta da complexidade que é, hoje, pensar a economia solidária e praticar a economia solidária no Brasil, no mundo, de uma forma geral. Então, além dos dois, nós teremos incubação de empreendimentos e economia de empreendimentos de economia solidária. Ainda, políticas públicas de economia solidária, que é um novo, grande setor de economia solidária no Brasil todo. E, por último, no último módulo, nós teremos algumas iniciativas que também são pensadas aí desde a década de 70, com a professora Sônia Kupan, sobre educação e economia solidária. É bom usar alguns princípios da economia solidária no campo da educação. A nossa intenção é que quem faz o curso saia com um preparo prático, de como atuar em empreendimentos de economia solidária e também como iniciar novos empreendimentos de economia solidária. Ele tem essa base de como fazer isso, inclusive na área da educação também, e formação para a economia solidária. Sim, e a ênfase na gestão pública também vai ser bastante grande, então, também para atuar em gestão pública com a economia solidária. Nós temos um desafio grande, nós sabemos que faz dois anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando na elaboração desse curso. Tentamos em algumas outras instituições e a Unify acolheu abertamente esse projeto através da pessoa do Thiago, que é coordenador de mais dois cursos de pós-graduação aqui. Ele que encabeçou essa negociação com a instituição, a gente agradece muito. E a instituição foi muito acolhedora, né? O reitor e a pro-reitora de pós-graduação assumiram com muito carinho e afeto esse projeto. Então, o objetivo maior é justamente dessa preparação, esse preparo sólido, tentando acolher um pouco essa complexidade para pensar e fazer economia solidária hoje no Brasil e, sobretudo, a profissionalização, como tipática ou a especialização em economia solidária. Porque a gente tem certeza que, pelo que a gente tem visto aí, que falta bastante. uma fundamentação sólida, uma preparação para atuar mesmo, e encarar em pôr esses equipamentos de economia solidária e gestão dos equipamentos de economia solidária. Bom, gente, nós estaremos aqui para qualquer busca. Eu vou deixar o Daniel também. O Daniel está coordenando o curso junto com ele, né? E ele vai fazer uma ótima. é importante. Só que, gente, só queria comentar, para vocês, que alguns atos são uma questão, eu queria fazer uma questão boa. A Georgia, que está aqui presente, ela vai dar uma matéria sobre meio ambiente e a questão da economia solidária. Eu acho que é um clima caro para a gente, essa tecnologia no meio ambiente. Dialoga muito a pessoa com os quais são os quais são. Sê que a gente quer pensar muito bem, é importante, fundamental pensar essa questão. A Sandra Taxedes, que é uma pessoa muito especial, está aí trabalhando com a Comunidade de Osasco há muito tempo, é coordenadora do GERES, enfim, foi uma pessoa responsável pela implementação da Comunidade de Osasco, trabalha aí com muitos gestores, a rede de gestores, exatamente. Quem mais está com ele hoje? Acho que os dois eram a professora Maria Lúcia, que está aqui, e a professora Nancy também vai compor com a gente, o Sintra se propõe para a exposição para colaborar, para as cidades no curso, então não tem dúvida que o curso tem uma habilidade muito grande, está sendo pensado e organizado muito carinho. Aleluia! E por último, para terminar com essa parte mais... A apresentação deixa para depois? Isso, deixa para o forço de vocês, depois? Isso, o curso necessita para ser iniciado de que as pessoas façam a pré-inscrição, cerca de 15 a 20 pessoas já falaram que vão fazer o curso esse semestre, mas não efetuaram ainda a pré-inscrição, isso é importante, gente, senão a gente não pode iniciar o curso, algum som aqui ainda não fez a pré-inscrição, por favor façam, tá? Agora sim, mas denom-mas, professor, eu vou falar que já tem. Bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a pessoal, professor, pelos presos do nosso trânsito, da cidade, da colher aérea, mas é uma alegria estar com vocês aqui, e a reflexão que eu quero fazer hoje com vocês aqui é para situar a economia solidária como uma economia de libertação no quadro teórico em que o capitalismo foi abordado a partir dos anos 70 na América Latina. Então, eu vou desenvolver minha reflexão aqui, basicamente, nos cinco momentos diferentes, vou tentar fazer algo bem sintético, mas ao mesmo tempo que seja substantivo, né? Para tentar entender a superação do capitalismo, né? É o tempo desse momento que se faz. Então, nos anos 70, ou um pouco antes disso, nós temos o surgimento da teoria da dependência. Então, não dava eu voltar anterior a isso para falar, que eu ia dizer muito tempo, o tempo nosso é até escasso. Mas a teoria da dependência traz um elemento... A teoria da dependência traz um elemento realmente importante para o nosso debate aqui, que foi uma análise de fluxos econômicos. Ela somente pôde detectar uma realidade de subdesenvolvimento e era reproduzida pelo desenvolvimento das economias centrais, o que fez uma análise de fluxos econômicos. A teoria da dependência analisou profundamente como a produção primária, dos produtos agrícolas, dos países periféricos, no mercado internacional, tinham, na sua relação de intercâmbio internacional com os produtos tecnologicamente mais avançados do mundo, sempre um déficit do ponto de vista de um outro tipo de fluxo econômico, que são os fluxos de valores. A gente vai entrar nesse detalhe mais à frente. Mas, na verdade, havia um processo, então, de importação de produtos com maior valor agregado, industrializados, tecnológicos, e, por outro lado, exportação de produtos com menor valor agregado. A falta de ter havido um processo de industrialização na periferia, que é a proposta de um modelo desenvolvimentista, uma substituição de exportações, não redundou, na verdade, numa situação de saída da dependência econômica. Por quê? Porque, mesmo assim, o processo de industrialização era realizado com tecnologias que vinham dos países centrais, pelas quais esses países periféricos tinham que pagar boios, essas empresas multinacionais enviavam remessa de lucros. Ao final, para haver um desenvolvimento de uma indústria, a necessidade de acumulação de capital, havia fluxos de capitais internacionais que permitiam montar essas empresas, mas, por outro lado, uma situação de entendimento internacional que fazia a necessidade desses países exportarem valor econômico, certo? Fluxo econômico. Então, é muito interessante que a teoria da dependência vai detectar isso. Agora, como é que saímos dessa situação? A teoria da dependência, na verdade, não foi uma teoria, houve várias teorias de dependência. Basicamente, podemos agrupar em algumas correntes. E a gente percebe a diferença delas pelo modo como elas imaginaram a saída da situação de dependência. Uma delas foi a vertente do Fernando Henrique Cardoso, que eles falaram. A ideia é de que você pode articular os capitais nacionais e internacionais pela mediação do Estado, e a partir dessa incorporação do capital nacional pelo internacional, na medida em que essas indústrias buscam os mercados nacionais, mas elas têm que trazer capital para cá para desenvolver a tecnologia e a concorrência dentro desse mercado criado no país. Seria a internacionalização do mercado interno. Com isso, seria possível promover um desenvolvimento dependente. E aí, como eu falei, vou mostrar isso, que o Brasil, México e outros países estavam tendo um desenvolvimento econômico, mesmo mantendo a situação de dependência. Então, com o Estado coordenando esse processo de articulação dos capitais, seria possível avançar no desenvolvimento, ainda que o que eles chamam, então, de passando da dependência para a interdependência. Então, essa é uma visão. A outra visão é a visão do André Kunderfnecht. O Kunderfnecht propõe algo totalmente diferente. Ele diz que, enquanto não houver uma ruptura da situação de dependência, não é possível haver um desenvolvimento ao longo desses países periféricos. E essa ruptura se faz tudo? Pela via política e de que modo através da luta amada, da revolução política, da luta amada, do próprio poder do Estado, expropria esse capital internacional, estatiza boa parte desses fluxos, de modo tal que o Estado possa ser efetivamente o ator que tem o papel-chave no processo da superação da dependência. Essa é uma segunda vertente. Há uma terceira vertente. A terceira vertente do Mauro Marini, Vânia Lombi, Rateu Tônio Santos, apontavam para uma coisa um pouco diferente. Apontavam não para aquele processo de uma luta amada, tomada, poder, etc. Mas para um processo de auto-organização da sociedade. Tanto é que a Vânia, o Rui Mauro Marini, esse menino Tônio também, eles militavam na Poló, que era a própria organização que na época foi a organização da Dilma. Mas que propõe uma outra estratégia, que não era aquela de um processo de luta armada, mas sim de um processo de organização mais democrática, de construção de hegemonia, mas que, por outro lado, um governo que tivesse um caráter popular teria que interferir nesse processo da dependência para poder assegurar o desenvolvimento autônomo, soberano, dos países, certo? Aí também é articulado o caminho internacional e a relação com outros países, aí tem que ter um debate do terceiro mundo e cidadão. Pois bem, na verdade, as trilhas da dependência foram até uma parte do caminho. Então já vou entrar no segundo ponto da minha exposição. Por quê? Porque elas conseguiram perceber uma coisa importante. Para entender as relações do capital periférico, central, etc., é preciso entender os fluxos errados. Então analisam fluxos materiais, fluxos de matérias-primas, de produtos industrializados, fluxos de tecnologias, fluxos materiais. Analisam também os fluxos de valor econômico, das relações do mercado internacional, os fluxos de valor das dívidas, porém, há uma passagem importante que o Wunder Frank apresenta e que depois não foi desenvolvida, que é essencial para essa análise nossa. É o fato de que esse processo dos fluxos que têm centros e periferias, eles não são apenas internacionais. Dentro da própria periferia, diz o Wunder Frank, também temos os centros e as periferias. Então existe a mesma relação de subordinacia econômica das periferias dentro desses países com relação aos centros mais desenvolvidos e, por sua vez, dessas periferias com outras. Entendeu? Isso é um elemento importante para entender que os fluxos econômicos não são apenas do caráter internacional, mas também estão internos. Então não basta simplesmente falar de uma cultura da dependência se nós não temos condição de estabelecer um projeto que reorganize esses fluxos econômicos na situação de pós-dependência. Claro, porque senão o que seria? Seria reproduzir o mesmo modelo de concentração urbana, de concentração de valores, há todo um tema aqui que eu não tenho como desenvolver, porque eu tenho que o nosso termo curto. Bem, se nós aprofundamos essa análise dos fluxos, e aí é onde eu vou entrar no termo da economia solidária lá em frente, a partir da abordagem que eles desenvolvem, é a análise dos fluxos econômicos. Se não tivermos capacidade de analisar esses fluxos, não há condição de reorganizá-los. E se a gente não reorganiza os fluxos, não há como superar a sociedade de acumulação do capital. Porque a gente tem que distribuir o valor, tem que distribuir os meios de consumo, o acesso aos meios produtivos, de investimento, etc. Mas, enfim, quando nós analisamos esses fluxos de uma forma mais detalhada, e isso está lá na Revolução das Rez, em 1990, nós temos três tipos de fluxos que têm que ser levados em consideração. O primeiro tipo de fluxo são os fluxos materiais, os fluxos econômicos materiais. O que são esses fluxos? São os fluxos dos meios econômicos. O que são meios econômicos? São todos os elementos que satisfazem as necessidades humanas. Sejam as necessidades de consumo que temos, sejam as necessidades de produção. Pela análise dos meios materiais econômicos, nós podemos perceber a existência de dois setores. O setor dos meios de produção, o departamento 1, ou... perdão, os meios de consumo, que é o primeiro, e o dos meios de produção, que é o segundo. Porque sem meios de produção, você não vai produzir os meios de consumo. O capital, ele vai migrar de um setor para o outro, do ponto de vista da produção material, certo? Então, a gente tem que analisar, primeiro, o fluxo material. Segundo fluxo que a gente tem que analisar, são os fluxos de valores, os fluxos de valores econômicos, e aqui é um tema muito interessante, de uma coisa que vocês não puderam dar no debate do marxismo, não é? Por quê? Há processos em que a circulação do meio econômico requer a circulação do valor econômico. Você compra alguma coisa, vai em produto, vem em calor. Há muitas situações que não ocorrem assim, certo? Mas os fluxos de valor, de onde vem o valor? Qual é a origem? Porque você distribui em algum lugar rápido. De onde surge o valor que foi e que é acumulado, então? Porque a teoria da dependência detecta a circulação disso e essa acumulação. Qual é a origem desse valor? A origem do valor econômico está naquilo que não é o valor econômico. E essa é a coisa mais legal dessa história toda para entender a discussão de Hegel e Marx e como é que Marx faz uma passagem da dialética hegeliana para uma visão econômica. Por quê? Porque a origem do valor é o não valor. A origem do valor econômico não é o valor econômico. O que é a origem do valor econômico? É o trabalho que ainda não produziu nada. Por isso, não há ainda valor porque o trabalho não produziu o valor. Esse trabalho que não é aplicado, ele é o valor que há dentro dele é um valor que ainda não está realizado. É um valor sem determinação alguma. É um valor que ainda não existe. Ele é um nada. ele é algo que se define por aquilo que ele não é. Esse valor ainda não existe. Mas esse trabalho que ainda não se realizou, o que faz? Quando esse trabalho transforma a realidade, transforma a matéria, há uma materialização de algo que é o valor. Entende? Um valor se materializa, mas ele não existia. Mas ele passa a existir na medida em que há uma realidade material transformada. E isso que é transformado como realidade material, ele tem agora um valor de uso. Ele pode servir para atender as nossas necessidades. Mas ele também tem um valor de troca. mas ele está determinado particularmente. Esse valor está realizado em um determinado objeto, em uma situação completa, em uma determinada particularidade. Então, esse é o momento da realização material do valor. Certo? Agora, o terceiro momento, que é o momento em que o valor se liberta da materialidade. Isso é genial, Marx. Como é que o capital se liberta? Ele fala da libertação do capital. Como é que o capital se liberta da matéria? O valor se liberta da matéria. Se convertendo em capital. Quando o valor se converte em capital, ele ganha universalidade, porque agora ele é o valor econômico que brota da origem do trabalho, que passou pela realização da mercadolía e se converte agora num equivalente universal. Marx vai dizer que a industrialização da Inglaterra provoca esse emprego na China. O capital está universalizado. mas essa universalidade do capital não é mais a realidade material do capital. Certo? É o momento da sua universalização. A possibilidade que ele tem agora é de se realizar como qualquer outra coisa na qual esse capital pode se converter. Certo? É muito interessante entender isso. Agora, por que o capital pode se universalizar? Por que ele pode alcançar esse grau de realizar-se de forma universal? falam assim? É porque não há como esse capital circular dessa maneira se não houver um terceiro tipo de fluxo econômico. E qual é o terceiro tipo de fluxo econômico? Que não é o fluxo material, que não é o fluxo de valor, é o fluxo da representação do valor. O capital se representa, se representa no dinheiro, mas o dinheiro não é o capital. O capital é o valor que se realiza na produção e gera mais valor. Mas o dinheiro é uma forma de representação do capital, tanto quanto os títulos, papéis, contratos, toda uma paravernária de instrumentos semióticos que são gerados, que permite preservar o valor. Ao mesmo tempo que assegura o valor a possibilidade da sua universalidade, da sua conversão para qualquer outra forma. Certo? Então, esse é um elemento importante para entendermos. Se não houvesse essa representação do valor, o capital não poderia se libertar da matéria e se universalizar. Entende? Isso é muito importante, porque isso tem tudo a ver com a discussão que a gente vai fazer mais lá na frente. Bom, agora aqui tem uma coisa bem interessante, que é bem interessante. Esse capital que assim é capaz de se voltar novamente a converter-se em meios de produção ou meios de consumo, seja no setor que amplia a capacidade de produzir, seja no setor que produz os meios e os consumos, esse capital se expande, se expande, se expande, mas chega um momento que essa formação capitalista que não distribui o valor acaba travando as possibilidades do desenvolvimento desse próprio capital. Porque ele tem que se converter na materialidade. Se ele não se converte na materialidade e se ele não é montado, se ele não é consumido, o valor realizado na mercadoria não se converte novamente em valor universal. então ele se trava assim mesmo. Legal, né? Como é que a gente sai disso? Como é que o capitalismo sai disso? Ele tem que fazer mais um superfone atrás disso aqui. Isso inclusive não vai dar, certo? Mas ele vai ter que diminuir a vida útil dos produtos, fazer a gente comprar lâmpada todo ano, como você poderia comprar uma lâmpada a cada 100 anos, entendeu? Ele vai ter que... Ele vai encontrar mil e uma maneiras de ampliar essa passagem, acelerar essa passagem do valor de mercadoria para você comprar e jogar, comprar e jogar, comprar e jogar. Para quê? Para acumular valor. Não é para atender o bem e o bem de ninguém, está certo? Mas aqui tem um caminhão de teoria que isso não vai dar para a gente desenvolver aqui e agora. Então eu vou passar logo para o terceiro momento, que é o momento da economia solidária. Ora, não, eu estava falando da trava, né? Então veja só, quando você vê lá no Marx e no Lengos, você vê a seguinte expressão várias vezes, o processo da libertação das forças produtivas, libertação das forças produtivas, a libertação do trabalhador que faz o porágrafo, a libertação das forças produtivas, de uma formação social que é uma capitalista, que impede a continuidade do desenvolvimento dessas forças produtivas, porque elas emancipam os seres humanos, porque elas fazem, porque nós não precisamos trabalhar mais como é necessário trabalhar, entende? Mas é preciso haver a comparação, então há um processo aqui e essa é uma distinção que eu quero fazer aqui, que é desenvolvimento das forças produtivas no interior do capitalismo, sob a lógica do capitalismo e a libertação das forças produtivas, que é a capacidade de produzir força produtiva fora do cinturão do aprisionamento do mercado capitalista, da lógica capitalista e da acumulação de valor, não é certo? A economia solidária, ela brota com a negação do capitalismo e, portanto, ela brota com um modo de reorganizar os fluxos econômicos, fluxos de meios econômicos, fluxos de valores econômicos, fluxos de representação do valor para assegurar a libertação das forças produtivas, que é, ao mesmo tempo, a libertação dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos consumidores, das consumidoras, certo? Bem, então, como é que, então, a gente vai produzir essa teoria da economia solidária e como é que a gente organiza o processo, então, dessa economia solidária? Primeira coisa, a economia solidária, enquanto teoria econômica, parte da praxis de libertação econômica dos atores econômicos. Economia solidária é ação econômica. e aqui depois a gente pode entrar no debate de negócios de economia solidária e economia social, não é? O que caracteriza a economia solidária é que ela produz valor econômico, ela produz meio econômico. Então, isso é o que define a economia solidária, não é que ela seja uma posição organizada. O que ela define como tal é a sua condição econômica de produzir um valor, produzir meio, de construir fluxos econômicos, é isso que revoluciona o capitalismo, é conseguir construir outros circuitos econômicos que são antagônicos ao capitalismo, não é? Mas, então, a economia solidária vai partir das praxis de libertação econômica. Agora, essas praxis que estão realizadas, elas estão totalmente determinadas pela totalidade do capitalismo. Então, o que acontece? Na investigação dessas práticas econômicas, é preciso perceber os elementos potenciais que elas têm de superação do sistema, e, ao mesmo tempo, como elas estão subordinadas ao sistema, reproduzindo o sistema. A maior parte dos empreendimentos da economia solidária hoje reproduzou o capitalismo. Todos eles, a maior parte, reproduzou o capitalismo. Por quê? Porque o valor econômico que esses empreendimentos produzem é acumulado dentro do sistema capitalista. Faça uma análise do fluxo de valor e você também isso. O valor econômico que foi produzido pela autogestão da minha cooperativa foi para onde? Na acumulação privada capitalista. Por qual medida? seja pela compra de matérias-primas, seja pela compra de marcas e equipamentos, seja pelo consumo das famílias dos trabalhadores. O valor se foi e a economia solidária serve aí como uma segunda forma de reprodução do capital. Então, tem que fazer uma análise muito rigorosa disso. Muitas dessas práticas pretendem ser transformadoras, busca para transformação, são muito valiosas, importantes, têm que ser apoiadas, mas é preciso se construir uma percepção crítica do potencial que ela tem ou não tem de fazer essa mudança para, a partir disso, construir estratégias que recolham o potencial de transformação e superação que elas têm e dão um avanço para um passo seguinte, certo? É o processo dialético da história. A teoria compreende a realidade, que propõe alguma coisa e que, por outro lado, vai ser criticada também pelos próprios atores naquilo que vai ser o processo de libertação coletiva. Ninguém liga a ninguém, ninguém se liga a sozinho, e o Paulo Freire, os seres humanos, se libertam de comião. Daqui é outro capítulo também para explicar o que é o conceito de comião do Paulo Freire, que tem a ver com a bioseologia, com a epistemologia, tudo um outro capítulo aí. Mas, enfim. Bem, então, primeiro parte da parte. Segundo, tem que reorganizar os fluxos econômicos. de forma estratégica. Esses fluxos econômicos reorganizados, eles devem assegurar as condições para realizar as liberdades públicas e privadas, assegurar o bem viver das pessoas. Esse é um conceito também chave, esse é o conceito que eu formulei lá em 1998. O bem viver é uma categoria da política da libertação. É como a liberdade privada, a liberdade pública, se reatória para ninguém, então, assegurados os fluxos necessários para esse bem viver. E quais são os fluxos que esse bem viver exige? Fluxos materiais, que não são só resultado do trabalho. O fluxo material aqui, o oxigênio que a gente respira, e direto desse fluxo material, podemos todos. Quem é que produz o oxigênio que a gente respira? As plantas. A dimensão ecológica da produção dos meios necessários para a nossa vida, você sabe? Tem a dimensão material, ecológica, do trabalho, econômica, mas são também fluxos de poder. Como é que se gestionam esses poderes na micro-política, na macro-política, da necessidade da economia e solidariedade, com suas formas de auto-gestão, processo de humanidade, com os participativos, mas são também fluxos de conhecimento, não é? de uma capacidade não só de uma consciência crítica, mas de uma capacidade de transformação da realidade, com todas as dimensões também, atividades, funcionais, e tudo mais, e isso tem que se dar em base colaborativa e democrática, sabe? Então, como é que faz para fazer isso? Como é que a gente consegue analisar bem o curso? Como é que a gente consegue organizar bem os fluxos? Eu acho, no entanto, não tem outro modelo até o único que começa. São os modelos de rede. São os modelos de rede. As teorias de rede, não essas teorias de rede que estão aí, porque o senhor, galera, tem muito, né? Então, essa, está fundada na matemática de gráficos, tá certo? Trabalha com matrizes, essas são essas bolinhas que a gente vê com satinha, negar que tem um ator, outro ator, a relação entre eles, a intermediação, então, o Google, quanto mais gente, conecta ao Google, mais gente vai se conectar a ele, a lei de potenciação, não é dessa que ele diz que eu vou falar, nós vamos dar outra que ele diz. Vamos dar aquela que pensa ecologia, aquela que pensa, né? Caos, são outros modelos que são, servem para a gente interpretar esses recursos aqui, certo? Mas, então, para a gente organizar redes colaborativas, tanto para analisar, quanto para transformar. Então, passo para o quarto ponto, certo? São só cinco, eu vou perguntar o que eu vou falar. Eu estou pedindo hoje. Eu não sei nem quanto tempo eu falei, eu falei, não, falei pouco, falei 22, não foi? Tá bom, falei, eu 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 vou destacar aqui, qual é o quarto ponto que eu quero destacar? Nós temos que partir com o diagnóstico de fluxos. Esses fluxos, eles são a base de toda a realidade. Os fluxos estão na base de toda a realidade. Por quê? São os fluxos que criam os atores. Gente, agora eu fui longe, né? Isso daqui serve para fazer um debate político aqui, mas e a autoconsciência, não é? E a minha autonomia, a minha individualidade, como é que é tudo isso, né? Eu sou um filósofo da libertação, não é certo? Essa dimensão do eu, que está aqui, no processo da libertação, não se preocupe, ela está guardada, tá? Mas, mas, o que cria os atores são os fluxos. O que cria os atores econômicos são os fluxos econômicos. Mas o que nos cria como pessoas que estamos aqui como atores são fluxos. é meio triste falar isso, é sério, né? A gente gosta de se achar que, boa, né? Sou centro do universo, sou, né? Eu sou o único singular, nós somos o único singular, mas, se lá um dia não tivessem havido dois fluxos, né? Os formatozois, um homem, seja por intencionalidade ou por acaso, nós estaríamos aqui. São fluxos de materiais, tirem todas as matérias que o tempo todo temos que receber na nossa corporidade e onde estaríamos? Não existiríamos, certo? Mas é só o fluxo material, não, né? Lembra lá atrás que eu falei que tem o fluxo de informação. Que fluxo de informação? E a nossa linguagem? Como é que nós pensamos? O Paulo Freire vai dizer, né, que o pensamento suprime linguagem. Então, eu não penso sem linguagem, mas eu que inventei a linguagem, eu que criei a linguagem, eu que inventei todos os verbos e os substantivos adentivos de uma comunidade, não. Ora, então, de onde veio isso? Isso veio da comunicação com os outros. Então, o que acontece? Sem a informação, sem a comunicação, eu também não posso ser eu, certo? Porque a semiose da antropológica é tão fundamental para a nossa constituição com pessoas quanto a nossa biosemiose. A biosemiose é do nosso corpo, é do nosso organismo que é capaz de reconhecer os fluxos de matérias que entram no nosso organismo aquilo que ele aborre e aquilo que não ele aborre. Então, a gente tem toda uma, também fluxos de informação que estão aqui que criam os atores. Está certo? São fluxos de materiais, fluxos de informação. Há uma série de outros fluxos também, eu não posso detalhar tudo aqui, mas quando a gente entra nos fluxos econômicos que é a mesma coisa, são os fluxos econômicos que criam os atores econômicos. Você tem uma necessidade aqui, olha, de matérias, de absorção de produtos, você tem essa necessidade. E por outro lado, você tem que o ator que produz isso. É do encontro desses fluxos que vão se constituindo as diversas entidades econômicas. Isso aqui é um tema bem legal para debater um pouco de hipótese. a produção é. Pois é, mas é um tema bem interessante mesmo, porque é justamente aí. Não se trata de mapear os empreendimentos da economia solidária, se trata de mapear os fluxos econômicos da economia solidária. Se eu mapeio empreendimento, eu vou ver o que existe. Não se trata de ver o que existe. Se trata de ver como é a razão de superar o capitalismo. E como é que a gente supera o capitalismo? Atendendo tudo aquilo que o capitalismo não atendeu do ponto de vista das pessoas que estão excluídas, deprimidas, marginalizadas. Mas com que loja? Uma outra loja, certo? Então, o que acontece? Essa organização de redes colaborativas solidárias, então, é a melhor forma de atender esses fluxos. Fazer uma análise de agnóstico de fluxos. Vocês vão lá no site de solidários e tem software lá para fazer isso. Para fazer diagnóstico de fluxos. Depois, eu vou lá. Quarto, não sei se eu já era com isso. Mas, para fazer diagnóstico de fluxos econômicos, já preciso ter um ponto de vista das redes de economia solidária. Como é que é o fluxo de conhecimento? Qual é o fluxo de poder? Mas não é só dentro da rede de economia solidária, entende? A economia, o fluxo econômico é uma parte. E o fluxo de poder da sociedade? E o fluxo de comunicação da sociedade? Por isso que lá na Revolução das Redes está bem claro. não é que existem três esferas da sociedade. A esfera econômica, a esfera crítica e a esfera cultural. Não existem essas esferas. Esqueça isso. A gente pode pensar objetos políticos, objetos humanos e objetos culturais que a gente quiser. Agora, eu me pergunto, me digo, qual é a ação política, qual é a atividade política que na sua execução não requer meios econômicos? Me digo qual é. todo ser humano tem que comer para viver. Se ele não tem meio econômico como suporte, é impossível a ação política. Qual é a ação política que não requeira fluxo de informação? Nenhuma. Porque todo processo de ação política é uma ação de conhecimento. Não existe uma esfera política autonomizada do mundo e do resto. Do mesmo modo que não existe uma esfera econômica autonomizada do resto, como não existe uma esfera cultural autonomizada do resto. o que existe são fluxos que se entre, que são laços de reporabilitação, certo? São fluxos econômicos de caráter, de materiais, de caráter de exercício de poder, de circulação de informação e todos eles estão todos interconectados. São eles que criam a realidade humana, a realidade da qual nós vivemos. Então, é preciso ter uma rede capaz de diagnosticar isso e ao mesmo tempo de reorganizar tudo isso. o clima é uma rede, são redes e redes, certo? Aqui tem todo um debate que o senhor perguntou se está tal, é todo um mundo de reflexões. Então, corte o ponto. Como é que a gente faz, então, esse diagnóstico de frutos? Uma vez que são os frutos que criam os atores. aqui nós estamos na teoria do caos. Nós estamos na teoria do caos. Não, isso é matemática. Teoria do caos é matemática, certo? Matemática é da publicidade, teoria dos factais, certo? É um modo de organizar. Você tem que encontrar funções que te permitam perceber laços que ir à implementação. Então, base nessas funções, você tem condição de engenhar a diversidade a partir de patrões organizativos. mas isso daqui, né, está vendo lá o que eu dou, certo? Isso aqui é um capítulo. Inclusive, eu tenho um texto, se vocês quiserem baixar na internet, pode baixar, que está disponível lá. É uma introdução à teoria do reino. Isso foi uma aula que eu dei na turma do sul, eles estão organizados, eles estão na internet. Ali está mais enfatizada aquela teoria que é a teoria que o pessoal tomar posição, né? A outra teoria que as filhas falam, é um lugar tão explicitado ali porque eles têm uma outra coisa. Mas esse texto ajuda a vocês terem uma visão geral dessa diferente abordagem das matemáticas de álcool, e tudo mais. E no final, a matemática de Marx formula suas análises da economia no lado de Marx. Qual é a matemática dele? Certo. Qual é a matemática dele? Existem várias matemáticas. O espaço é plano, é público. O tempo, o espaço, a circulação e a capital. podem alterar a lógica no espaço, dos fenômenos que são percebidos na mecânica de Galileu e Nino. Ou esses fenômenos de alta velocidade, de ciclo da velocidade da luz, porque você disparou uma conta aqui, ela vai a velocidade da luz. Aqui a minha analogia até que ficou. Mas a lógica ficou bem interessante, porque de fato ele navega a velocidade da luz. A gente não vai ter que considerar uma outra matemática, uma outra geometria, para pensar um paradigma, que é o paradigma, que é o livro que eu vou lançar esse ano se puder acerto. E recorde todas essas elaborações, esses pensamentos de internação de Ocidente e que apresentam uma visão mais bonita do que isso. Sim, é preciso pensar a partir das diferentes matemáticas. Se a mecânica clássica nos dá a condição de entender uma velocidade do capitalismo de uma potencial de uma variótica, agora se essa mecânica não dá mais conta para entender como é que o signo se converte no capital, quando você vai no site e clica lá para baixar uma música ou um filme, está certo? Você está obtendo um signo que ao mesmo tempo está pagando, então você recebe um signo segundo o valor, se isso já não dá mais para entender do ponto de vista daquela lógica que cada segundo produto necessitava de um segundo trabalho, dá para fazer oito por cento do outro, porque aqui não tem mais igual que o sul e eu não tenho lá. Então não adianta ir para dizer não, isso daqui é o problema da renda, então a gente volta lá para a trilha da renda. Pode, não é problema. Agora, existem outros modelos que permitam explicar isso de outra maneira? Então, aqui é o ponto. Então o que acontece? Como é que faz para investigar esses fluxos? Como esses fluxos são, estão caóticos no território, qual é a melhor solução para fazer? Você pode fazer de várias maneiras se quiser, mas é a maneira metodológica que a gente tem feito nos discursos de capacitação de organização de redes e, por exemplo, a gente parte do consumo. A gente parte do consumo. Por quê? Porque é o consumo que cria o valor, não, a gente já viu isso aqui, né, o processo do valor, como é que o valor se vê, é isso que o universalismo. A gente parte do consumo para entender os fluxos do valor. Por quê? Porque tem consumo que não requer fluxo e valor. boa parte do consumo brasileiro, boa parte não, vamos falar com o símbolo mais específico. Em torno de 24% do consumo das famílias no Brasil é o consumo não monetário. E quem diz isso? O BGF. São minhas que vão até a primeira faixa que rendam, até 840, 840, é o consumo não monetário. O que é consumo não monetário? O BGF vai lá e dizer. São formas de obtenção dos meios de consumo que não passaram pelo mercado. Só que eu estou falando que são o BGF, que são o BGF, que são o BGF, até o BGF, não passaram pelo mercado. O BGF, é o BGF deles. Então, tem que partir do consumo. O que dica do consumo a gente analisa? O consumo das famílias. Desagreve o BGF. Como é que desagreve o BGF? O consumo das famílias, o consumo dos governos, formação de capital fixo. A gente pode colocar também o consumo dos demais bens como só. Então, desagrega. Vamos analisar o consumo. O consumo das famílias, o consumo dos governos, o consumo dos empreendimentos. Mateia esse consumo. Mas não só o consumo. Você mateia também as necessidades produtivas. as necessidades de uso. O que elas te dão no horizonte do que isso tem que ser feito. a partir disso, a partir disso, a gente também vai investigar os fluxos de produção. Tudo que é produzido e se cura no território dá para mapear a água. O que é que o fluxo é uma terra de negócio que se cura normalmente no território. Mas você mateia também os fluxos de valores. É fundamental fazer isso. Por quê? Porque, se você pega o que é transferência, pensão, aposentadoria e mais o que é transferência de bolsa de família, etc., tem a mechadezinha, mas você pega tudo isso. E se você pega também aquilo que é consumo não monetário, sabe quanto é que isso dá do consumo total das famílias? Daquela parte que ele está atuando o outro. Dá mais de 50% do consumo das famílias. 25% de todo o consumo das famílias até o seu fluido. Não tem nada com o trabalho salhado. Nada. Basicamente nada. Isso é o que eu estou falando. Eu já... Basta ter lá dois dados notícios. Se você pega os outros 25% que é consumo não monetário, você tem mais de 50%. Caramba! Ok. Como é que analisa a economia? Tem que analisar a economia real. A economia real. Que é a economia da vida das pessoas. Aliás, esse comércio sempre fala, quando ele vai fazer a crítica lá da visão de rei, para comer dos cultos a sério. Mas na verdade, o sorpre, ela tem que vestir, ela tem que comer. É de carne e osso. Então, é esse? É esse. Assim, o carbo, 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 o carbo dele. Bem, então, e também, a representação de valor. Quais são os signos de representação de valor que fluem os territórios? E quais outros signos de representação valor podem ser criados? A professora aqui falava, agora, cultas e moedas sociais. O que são as moedas sociais? São representações de valor. Depende. Se você as entende como elas, sim. Se você não as entende como era, Eu posso entrar nisso no debate, se vocês fizeram ou não. Se eu gostar, não importa. tchau. Obrigado.